Vamos para as perguntas aqui agora. O Fabrício ME25 mandou aqui, ó. Salve 3K, salve Papito, salve Skylab, salve Rafaelzinho. Sky, sempre enxerguei a música Fátima Bernardes Experiência como uma crítica à mídia tradicional e à forma grotesca que ela se utiliza de narrativas fúteis. Fala um pouco sobre ela e por que essa música não está nos streamings. Mas eu tirei essa música do meu disco porque tirei com medo mesmo que pudesse me dar problemas, entendeu? Mas essa música está na rede social. Alguém pegou, me gravou e está rodando aí nas redes sociais, entendeu? Então é muito fácil encontrar essa música. Agora, quanto a essa observação que ele acabou de fazer, eu não sei se foi exatamente isso. Eu queria produzir uma Fátima Bernardes fictícia. Sacou, cara? E eu produzi uma Fátima Bernardes fictícia. Eu acho que, no fundo, no fundo, o que eu quero sublinhar é isso, sabe? Eu acho que há uma diferença entre o discurso musical e um discurso real no sentido, por exemplo, de um stand-up, né? Que é um discurso real. Ou de mídia social, né? Ou de rede social. Porque, por exemplo, o Olavo de Carvalho, quando ofendeu lá o Caetano Veloso, né? O Caetano Veloso foi lá e processou ele. É real ele está falando. No caso de uma música, não. É muito difícil você processar, criminalizar uma música. Porque a música trata com a ficção, entendeu? Então, o que eu queria sublinhar é essa ideia. A ideia de ficção. A Fátima Bernardes experiência, naturalmente, não tem nada a ver com a Fátima Bernardes. Tá. O Acriano mandou aqui. Supla. Fiquei pensando na resposta dele. É. Eu vi você respondendo sobre isso. E que era até quase uma homenagem à Fátima. Exato. Uma celebração. É uma celebração. E isso me fez lembrar... Quando... Desculpa. Quando Johnny Rotten cantou... God Save the Queen. Deus Salve a Rainha. Não é porque ele detesta a rainha. É uma celebração para a rainha também. Me fez esse paralelo. Entendeu? Mais ou menos. Então, eu só queria falar isso. Beleza. Next. Next.